Uma operação policial no bairro Baixada, em Manhuaçu, colocou atrás das grades um homem por envolvimento com crime de tráfico de drogas. A polícia foi atender uma denúncia anônima por meio do 181 e de cara encontrou o suspeito tentando fugir. Não deu certo. Durante as buscas, foram encontradas 23 pedras de craque, dinheiro e telefone celular. A mulher do suspeito entrou em contradição e, no caso, o casal de 20 e 24 anos foram encaminhados à delegacia de polícia civil junto com todo esse material apreendido.